E a gente tá de volta aqui no nosso SBT Sport, a gente tem uma entrevista especial hoje, a gente vai falar com o Felipe Bortolusti, ele que é zagueiro, tem 27 anos, daqui de Arasatuba, ele defende o Águilas, da terceira divisão da Espanha, mas já jogou aqui no Brasil, na Armênia, no Japão, e a gente vai falar um pouquinho com essa fera que tá aqui no nosso telão. E aí, Filipão, tudo jóia, cara? Prazer ter você aqui com a gente, e como é que tá a tua vida aí na Espanha? Fala, Mário, prazer é meu estar falando com vocês aí, você e Caio, obrigado pela oportunidade. Nós estamos tanto tempo longe, né? Estava falando com o pessoal aí de Arasatuba agora, com certeza minha família, amigos vão estar todos aí observando o programa. Tá tudo bem, graças a Deus, com o qual a gente tava conversando antes. A pandemia que tá dando uma melhorada e estamos levando a vida bem melhor. Boa, show de bola, Filipão, prazer falar com você aqui, cara. Eu queria ouvir de você, Felipe, você que é um jogador que já tá atuando fora do Brasil há um tempo, né? Mas você tá atuando nas divisões inferiores. Eu queria saber essa diferença entre, por exemplo, o futebol de elitizado da Europa, e a gente pode falar até da Liga dos Campeões, que a gente vai passar a transmitir aqui na CBT. Qual é a diferença? Tem uma diferença muito grande de estrutura, de salário. Eu vejo alguns times de outras divisões da Europa que têm uma estrutura excelente, principalmente na Inglaterra, a gente vê muito. Na Espanha também é assim. Qual que é a estrutura que você tem pra trabalhar hoje aí na Espanha, Felipe? Cara, sem dúvida, a estrutura não chega nem perto dos gigantes, né, europeus. Mas nós temos uma estrutura até que boa, cara. Eu trabalhei muito em times menores também no Brasil. Tive a oportunidade também de trabalhar no Grêmio, que é um time gigante. E a diferença é enorme no Brasil também. O Grêmio, por exemplo, na Penapolência, onde joguei também a Série A2 aí em São Paulo. E aqui na Europa é a mesma coisa, cara. Aqui na Europa temos uma boa estrutura. Então o nosso time foi feito pra subir, sabe? Então foi diferente. Mas as outras estruturas dos clubes, da minha divisão, onde eu fui jogar, realmente umas estruturas menores, sabe? Mas a diferença daqui para o Brasil são calendários, né, cara? O calendário aqui é muito melhor. Por exemplo, nós da terceira divisão estamos aqui o ano todo jogando. E isso faz toda a diferença, porque nós aí no Brasil jogávamos paulista, jogávamos estadual e logo ficava dois, três, quatro meses desempregados. E isso que faz a diferença aqui pra nós, sabe? Legal. Ô Felipe, e como que é tratado, por exemplo, a gente sempre tá de olho nas primeiras divisões. Como que é tratado, principalmente os clubes, com os jogadores? Como que é feito esse planejamento? Por exemplo, o Águilas, ele luta aí, como você disse aí, pra subir, pra ir pra segunda, pra depois tentar alguma coisa lá na primeira divisão. Como é que é a preparação de vocês? Como é que é o estudo para os outros adversários? Explica pra gente aí. Cara, em relação a isso, é bem profissional aqui. Nosso time em si, igual eu te falei antes, é muito profissional, cara. A gente analisa os outros times com vídeo. Tem uma equipe muito boa aqui. A parte da comissão técnica é muito grande. Tem analista de sistema, que analisa o jogo do outro adversário. Então, por isso a gente tá na situação que a gente tá hoje. A gente é líder do campeonato, faltam duas rodadas. Domingo a gente joga em casa agora. Se a gente ganhar, nós somos campeões e ainda conseguimos uma vaga pra Copa do Rei, né? Então, é um momento ímpar pro clube, que tá, sei lá, 18, 19 anos na terceira divisão. Tava praticamente apagado da mídia aqui na Espanha. E um presidente novo veio, comprou o clube. Ele era presidente da Almeria. E o Almeria, ele vendeu a Almeria pra uma outra empresa. Ele veio aqui, como ele é cidadão aquilênio, ele veio pra cá, comprou o clube. O pai dele já foi presidente e investiu o que não tinha aqui no clube, sabe? Um homem que tem bastante dinheiro, então acabou investindo. Entrou em contato com muitos empresários no mundo. Nosso time tem jogador da seleção lituana, tem jogador da seleção de Ilhas Faroé, seleção do Congo. E todo mundo fica impressionado, porque realmente ele investiu. E voltando também na outra pergunta em relação a dinheiro, como vocês se perguntaram, é bem abaixo, mas o nosso time investiu muito. E tem um jogador de seleção aqui, jogador jogando contra a Itália, a eliminatória pra Copa do Mundo. Então, nosso time realmente tem essa diferença, o planejamento. E por isso estamos aí brigando em cima, que seja um exemplo pros outros, né? Pra que possa realmente investir e que suba um time como a gente, né? Pra que os outros clubes também possam investir e não subir qualquer time que, sem investimento, na raça, vai e sobe, né? Legal demais. O Almeria, pra quem não sabe, o Diego Alves assistiu pro Valência, por exemplo, que até hoje tá no Flamengo, o goleiro jogou no Almeria, e depois que ele conquistou aí a titularidade absoluta no Valência, né? Felipe, teve um jogo, a gente tava fazendo uma pesquisa sobre o trabalho de vocês aí, teve um jogo que você fez um hat-trick em 12 minutos, foi isso, cara? Conta pra gente. Ô, louco, uma máquina! É, exato. Rapaz, tá aqui a bola, a bola aqui é desse lado, né? Ah, legal. Levei a bola pra casa, né? Um zagueiro pra mim, o povo me esqueceu. Eu, o único, acho que eu fiquei dois jogos no banco aqui, e o primeiro jogo que eu fiquei no banco, eu entrei faltando 12 minutos, já tava, acho que 6x0 pro nosso time, né? Pegamos realmente o último ali, o treinador deu um espaço pra quem não tava jogando muito. E aí eu entrei, cara, e fiz um, dois, três, e aqui, falando que eu fico os três gols mais rápidos da história da liga, da história da liga, e não teve gol de bola, tipo, de pênalti, nem de falta, foi todos com bola rolando, né? Escanteio, bola que sobrou. Então, fiz um sucesso aqui, momentâneo, na Espanha, porque meu nome sai em todo lugar, que foi, acho que o primeiro hat-trick de um zagueiro, em 12 minutos, então foi um momento especial, meu telefone não parou, e realmente pra mim, não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa, então fiquei muito feliz, trouxe a bola assinada pelo time, foi uma festa danada. Ô Felipe, e me conta uma coisa, a próxima temporada a gente tá no finalzinho, né? A gente já tá praticamente numa primavera que tava nevando até semana passada aí, e aí a gente já tem o finalzinho da temporada, como é que tá a tua vida? Você vai continuar aí no time, o time vai provavelmente campeão e sobe pra segunda divisão, como é que tá a tua vida aí pra próxima temporada? Começa em setembro, né? Isso, isso. Então, eu tenho mais um ano de contrato, né? Dependendo do que passar, eu acho que eu devo continuar, mas eu tô bem feliz aqui, cara, me adaptei muito bem, sabe? Foi muito rápido a minha adaptação aqui no futebol espanhol, é um futebol muito mais rápido que o nosso, sabe? Assim, muito mais correria, o nosso futebol é mais técnico e tal, só que hoje na Espanha tá muito intenso, então levou ali algum tempo a minha adaptação, mas quando eu adaptei já foi mais fácil e eu tenho assim os planos de continuar, minha esposa tá aqui comigo já, tô bem adaptado, já faz quase um ano que a gente tá aqui, então moro numa cidade maravilhosa, a torcida aqui tem um carinho enorme, agora que voltou a torcida a gente tá sentindo, já pode 50% do público aqui, então a gente tem sentido essa diferença, o nosso estádio é um estádio muito centenário aqui, é um dos estádios mais velhos da Espanha, então eu tô muito feliz aqui e pretendo ficar, cara, agora o que vai acontecer depois, vamos tentar subir primeiro, conseguir essa vaga na Copa do Rei que é muito importante, o clube nunca jogou e daí a gente tenta e conversa. Boa! De Arassatuba para Águila, diretamente lá da Espanha, meu amigo. Felipe Bortolucci, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo aí, sucesso, vamos torcer pra que vocês subam e aí você manda a camiseta do time aqui pra nós, pra gente colocar no nosso varal aqui, tá bom? Beleza, cara, muito obrigado pela oportunidade, agradeço o convite mais uma vez, não vou dar nome a ninguém, porque não fica bravo aí, mas um abraço pra minha família, meus amigos, meus empresários aí do Brasil também que são daí, um abração a todos e sucesso ao programa aí, Deus abençoe a todos. Tamo junto, Fê, valeu garoto, bom, e a gente... Tamo junto, um abração. Tamo junto, Fê, valeu garoto, bom, e a gente...